Como o Rodrigo falou, eu já venho trazendo a palestra de RX o pessoal do Cocoa Reds desde janeiro. Eu já dei a play pra vir falar aqui com vocês algumas vezes, só que não me chamaram. Sabe aquela galera que levantou a mão no começo? Quer ficar falando de híbrido? A gente não deixa a mão. Não, mas eu falo só de nativa. É, como eu falei, a Buzz, a gente vende passagem de ônibus e tal, já fiz a introdução da empresa. E eu vou falar com vocês sobre a RX. Só que antes de eu começar a fazer a talk, eu preciso fazer um disclaimer com vocês, pra que a gente pare as nossas expectativas em relação aos assuntos que eu vou trazer, e ao que vocês esperam, sei lá, daqui da talk. E o primeiro assunto que eu vou falar com vocês é sobre a questão da minha senilidade. Alguém sabe o que é senilidade? Idade. Quando você... Quando você esquece as coisas porque você tá velho. Eu esqueço as coisas demais, esqueço o nome, esqueço a fisionomia, esqueço assuntos que eu trouxe pra falar aqui na talk, então perdoa o pai. O segundo assunto é que eu falo paladão, pra caralho. Então, a gente vai, né, hora ou outra, pular o caralho, o cacete por aí. O terceiro, esse é o mais importante, é sobre o conteúdo da talk, tá? A talk, ela é básica. Por que que ela é básica? Porque, como eu falei, a minha ideia é trazer pra cá, pro pessoal do Android, o mesmo trabalho que eu venho fazendo com a galera do Switch. Então, a gente tá progredindo no aprendizado do RX, tá? Então, a gente começa com os temas bem basicões, lá do comecinho, lá dos observables e tudo mais, e a gente vai evoluindo. Se vocês terem ideia, quinta-feira passada eu tava na GetNinjas e eu já tava na sexta talk com eles. Eu tava falando com eles sobre... A RxCocco, que é uma outra biblioteca irmã aí do RxSwift, que serve pra fazer bind dos seus componentes visuais com suas sequências observáveis mais internas do seu código. Entendeu? Então, a minha ideia é trazer pra cá também a mesma série de palestras aí. Então, o assunto dessa palestra de hoje, ele é bem... bem steps mesmo. E por último, as digressões. Vocês sabem o que são digressões? Digressões são desvios no assunto. Eu faço muitos desvios nos assuntos. E aí tem um problema que ele comba com o primeiro problema aqui de cima, entendeu? Tipo, eu faço um desvio no assunto e esqueço o que eu tava falando. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês, sendo as minhas âncoras aqui, pra eu saber o que eu tava falando, pra gente poder voltar ao assunto da talk em si. E parafraseando o Mário Sérgio Cortella, né, vocês, pra... O desespero de vocês, a gente vai falar sobre o Rx pelos próximos 40 minutos aí, tá, galera? Então, vamos lá. A pergunta mais elementar que vem à nossa cabeça quando a gente introduz um assunto novo é o que diabo é isso? E o que diabo é o Rx? Rx é uma biblioteca, tá? A galera costuma fazer drama e falar que, sei lá, o negócio é do haitiano, é macumba, não sei o que, mas não é. É só uma lib. Beleza? Igual, sei lá, o retrofit que a gente usa pra lidar com networking, a gente tem o Rx. E no que ele nos ajuda... Quais os problemas, né, que essa biblioteca nos ajuda a resolver? É lidar com eventos e com programação assíncrona. Beleza? Essa lib, ela foi especificada inicialmente pela Microsoft, aí eles resolveram abrir pra comunidade e a gente tem uma spec dentro do site reactivx.io, que é onde tem lá a especificação de como deve ser a biblioteca. E as implementações a gente tem em tudo que é raio de linguagem que você puder nomear, entendeu? JavaScript, Java, Swift, qualquer linguagem que você puder nomear, provavelmente vai ter uma implementação do Rx também. Ela é fundamentada em cima de três aspectos, que é o padrão observer, o padrão iterator e programação funcional. E ela nos dá como recurso pra gente utilizar dentro das nossas aplicações outras três características, que são observable types, que é o assunto da talk de hoje. Operadores, que é o que mais assusta a galera na hora de estudar essa biblioteca, porque tem operador pra cacete. Então, normalmente quando a pessoa tem o primeiro contato com o Rx, eles vão ver um pipeline gigante de operadores encadeados e isso já dá um susto. E por último, os schedulers, que são os caras que nos ajudam a lidar com programação assíncrona. Belezinha? E como o assunto de hoje são observables, a pergunta elementar que a gente faz é o que diabos são observables? Observables, eu vou usar o approach da própria ReactiveX pra dizer o que eles são. Porque assim, no Java, normalmente a galera costuma lidar com streams. Então, pro Java, a galera usa... A galera associa observables com flows ou streams. Eu prefiro usar a abordagem do próprio ReactiveX, que é de sequências, tá? Então, toda vez que eu estiver falando de sequência observável, eu estou falando de observable. Beleza? Sequência observável de quê? De elementos. Esses elementos são emitidos dentro de um lifetime, um life cycle, na verdade. Esse life cycle, ele é o tempo do início da emissão dos elementos até que o observable se feche, né? Até que ele se complete. Tanto com erro ou completar sem erro nenhum. E como a gente tem a emissão desses elementos, a gente precisa de uns caras pra ouvir esses elementos, que são os subscribers, ou os inscritos. Isso daí a gente vai ver tudo mais pra frente nos próximos slides. Então, assim, qual que é a representação gráfica dos observables pro RX? Na literatura, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar uns diagramas, mais ou menos, pra essas coisas aqui. Que são marble diagrams, né? Que é? A seta aqui, ó, ela indica a sequência. As bolinhas são os elementos dessa sequência. E ali na frente, a reta perpendicular, ela indica que essa sequência se completou. Beleza? Então, cada elemento desse seria uma emissão, então a gente tem um evento. Ali na frente, o evento de completação. Eu não falo errado, tá gente? São não logísticos. E aqui a sequência representando... A seta representando a sequência mesmo. Aqui embaixo, a gente tem a mesma sequência, só que ali a gente tem um X vermelho, e isso indica que essa sequência se conclui com um erro. Beleza? Qual que é a estrutura básica de código? Hoje a gente está falando de código, de definição de observable types. Esse aqui é o mais basicão que a gente pode ter, tá? Ignora essas três linhas pra cá. Esse val observable recebe observable just, ele já tem um spoiler de operador de criação, item 1. É aqui que a gente define a nossa sequência observável. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu quero uma sequência observável que faça emissão de um item só. Beleza? E aí, como eu falei, assim, essa sequência vai emitir elementos. E quem vai ouvir esses elementos? Aí, aqui embaixo, a gente tem o subscribe. Como argumento de entrada da minha closure ali, eu botei o item da minha sequência. Se eu tivesse mais de um, seriam todos eles. E aqui embaixo, eu estou só fazendo o print desses elementos. Beleza? Então, assim, você tem a sequência observável, aqui em cima você está fazendo definição. Enquanto você faz definição, não acontece nada no código. Na hora que você faz o subscribe, aí sim o código começa a fazer a emissão dos elementos. Tá? Beleza. E agora que a gente sabe como é que faz a definição, como é que a gente faz para se inscrever em uma sequência observável, a gente pode pensar que esse cara consome memória, né? Como é que a gente faria para livrar a memória consumida por esse cara? O subscribe, ele devolve para a gente um carinha chamado disposable. E essa entidade, ela tem um método chamado dispose. Então, a gente usa este método aqui para fazer o dispose da memória. Eu não vou trazer para a gente agora estratégias de dispose ou backpressure, essas coisas, porque o intuito da palestra é ser bem nobizão mesmo, entendeu? Mas mais para frente eu trago conteúdo para a galera poder entender como é que funcionam essas paradas e tudo aí também. E como que a gente faz para criar os observables? Como eu falei, a criação de observables, os operadores são os caras que mais assustam a galera na hora de estudar o RX. E para a criação de observables, tem uma porrada de operador. Eu trouxe a maioria deles, tá? Então aqui eu separei os operadores em dois tipos básicos, que são os mais comuns e os não tão comuns. Mas eu defini isso da minha cabeça de jamelão. Porque pode ser que você use com maior frequência algum outro operador da outra lista e para você vai ser o contrário. Então só segue. O primeiro operador que a gente tem é o just. Ele serve para a gente criar sequências observáveis de 1 até 10 elementos. Pelo menos até a última vez em que eu dei lá o comand p no método. O segundo é o from. E o from a gente tem aí umas coisas meio diferentonas no RxJava. Porque lá na definição da spec, ele fala assim, que o from serve para você criar uma sequência observável a partir dos elementos de uma lista. Ponto. Aqui no RxJava, a gente tem a criação de sequências observáveis a partir de COBOL, de FILTURE. Isso tudo eu trouxe exemplos de código para a gente olhar. Então ele é um pouco mais abrangente. Ele não cria só a partir de uma lista. E por último a gente tem o CREATE, que é quando a gente quer criar uma sequência observável do zero. A criação de sequências observáveis do zero, ela te dá maior controle no código. Tanto da emissão dos elementos, quanto dos eventos que você vai utilizar para fechar a sequência. Seja de erro ou seja de complete. Só que vocês têm que tomar cuidado, porque se você usa o CREATE para criar uma sequência observável, vocês têm que fechar a sequência. Ou com erro ou completando ela. Se você não faz isso, toma liquide memória. Beleza? Só uma dica. Fica dica. Os outros não tão básicos, a gente tem o EMPT, que é uma sequência observável que não emite item nenhum, ela só se fecha. Deve ter algum uso para ela. Talvez você só tenha interesse em saber que a sequência fechou, e não nos itens em si. O RANGE é uma sequência observável que você cria a partir de um START e um COUNT. E aí, a partir daquele START, ela vai fazer um COUNT fazendo emissão dos elementos, até que o COUNT se acabe. O NEVER é uma sequência observável que não emite nada e não se completa nunca. Esse aqui eu nunca vi uso para ele. Mas eu acho que se está aqui, a galera deve ter alguma justificativa. E o DEFIRC é para a gente fazer uma FACTORING de sequências observáveis. O DEFIRC eu vou explicar melhor ele quando a gente for ver o código, porque você pode usar aspectos externos da criação da sequência para poder dizer o que você vai devolver nesse cara aqui. Então ele funciona, assim, você tem que ter em mente agora que ele funciona como uma FACTORING. E esses são os métodos que a gente tem para a criação. Além desses caras, a gente tem outros tipos observáveis que nos ajudam a ter maior semântica no código, que são os TRAITs. Então, sei lá, se de repente você tem uma sequência observável que vai fazer... Eu vou explicar o que é um TRAIT, aí vocês tirem as conclusões. Se você tem uma sequência observável que vai fazer emissão de um único elemento apenas, e você está usando um observável para isso, você pode, tranquilamente. Você pode usar um JUST lá, um CREATE e fazer emissão de um cara só. Não tem problema. Só que se de repente você mandar alguém fazer manutenção desse código e a pessoa ver um observável lá, ela pode entender que algum dia esse cara vai fazer emissão de mais de um item. Entendeu? E aí se ela entender desse jeito, ela pode pegar no código que vai observar aquela sequência e fazer toda uma lógica mirabolante querendo cuidar de mais de um item, sendo que isso daí está sendo feito do à toa. Então se você quiser trazer mais semântica para o teu código, é melhor que você use um TRAIT. Se você usar um SINGLE, ele vai fazer emissão de um elemento só e está bom. Belezinha? Os TRAITs também servem para outros propósitos que são o SHARED e SIDE EFECTS, mas isso daí a gente vai falar mais para frente. O SINGLE, como eu falei, ele faz emissão de um único elemento ou ele pode emitir um evento de erro. Então ele não tem um NEXT e nem um COMPLETE, ele tem um SUCCESS, beleza? COMPLETEABLE, ele só se completa ou emite erro. E o MAYBE é o carinha que ele está aí entre SINGLE e COMPLETEABLE porque ele pode tanto emitir um SUCCESS quanto se completar, quanto emitir um evento de erro. tudo certo? Vocês estão entendendo, galera? Está tudo bem. Calma, já acaba. Então agora vamos ver um pouquinho de código. aqui, ó, só para a gente ter uma explicação aqui do código, eu vou clicar aqui nessa função só para a gente ver qual é que é a dela. aqui é código COTLEIN mesmo, pode colocar. Deu de baixo aqui. Aí. Aqui é código COTLEIN mesmo, tá, gente? É uma função, ela recebe ali como primeiro argumento um STRING e como segundo argumento uma CLOSURE, beleza? Ela não retorna nada. E dentro do corpo dessa função eu estou fazendo um PRINT interpolando o STRING ali da minha DESCRIPTION, depois eu faço a execução da ACTION e aí eu pulo três linhas. Nada demais, tá? Isso aqui é código COTLEIN padrãozão, ele já morre. Eu pelo menos deveria. Ótimo. Então assim, eu estou usando essa função justamente para separar os blocos para a gente poder ter maior legibilidade aqui embaixo no console, tá? Eu vou executar tudão e aí eu vou explicando cada um desses caras. Ali em cima, ó, vocês podem ver, eu tenho o JUST de um elemento só. Que é bem o exemplo que eu mostrei lá no slide, tá? Então o que eu estou fazendo? Aqui eu estou definindo a minha sequência observável. Essa sequência observável emite um elemento só. quando alguém fizer uma inscrição nela. Aqui embaixo, no subscribe, eu estou fazendo essa inscrição. Como eu não passei, como eu não estou usando o subscribe com parênteses, então ele vai pegar a primeira closure, que é a do OnNext. Essa closure, ela vai lidar com cada emissão de evento, tá? Eu tenho um outro exemplo mostrando como você faria para lidar a subscription com todos os demais eventos. mas, enfim, aqui eu estou lidando com cada um dos eventos emitidos por essa sequência e aqui eu estou fazendo o print do cara. Então aqui eu tenho o item 1, aqui eu estou fazendo o print do item 1, aqui embaixo é o dispose, lembra lá do disposable, e aqui embaixo, se vocês verem, está aqui, ó, example of just, e aqui eu tenho o item 1. Belezinha? Como eu falei, o just serve para a gente criar sequências observáveis de 1 até 10 elementos. Então aqui eu fiz uma, eu criei também usando o just, só passando 3 elementos para a minha sequência, e como eu expliquei lá em cima, o subscribe aqui, ele está lidando, né, com os eventos emitidos pela sequência observável, e aqui embaixo eu tenho o retorno dela. Tá? Pise-pise, né, galera? De boassa. Isso aqui é para não acontecer que nem aconteceu na última palestra de Toledo, que ele falou que a gente usa ix, mas a gente não sabe o que está acontecendo no código, tá? Então agora a gente vai saber. E aqui eu tenho o exemplo do from, de um array, ele é bem semelhante lá com o just, só que aqui eu passo os elementos do array, ó, se você ver, está aqui escrito itens. E de novo, a minha subscription, ela só está lidando aqui com os elementos emitidos dessa sequência observável, e aqui embaixo eu tenho os três elementos que eu coloquei ali em cima no array. Beleza? Aqui embaixo de iterable, e aqui eu estou criando uma multiple list com três elementos, e aí eu faço, de novo, né, o subscription nessa sequência observável, e ele vai iterar em cima dos três itens. Mostra o exemplo do besta, né? Agora começa a bizarrice, ó. O colbo, a criação dele, você cria uma classe anônima, e essa classe anônima, ela tem que implementar um método chamado col. Como a gente está usando o cotring aqui, a gente precisa fazer, a gente pode inferir um monte de coisas. Então, na criação aqui, eu estou dizendo que o retorno desse colbo vai ser essa string aqui. Eu posso escrever o que eu quiser, ou passar qualquer objeto aqui dentro, tá? E como eu estou usando uma sequência observável, eu posso usar um from cobble e passar a task lá para dentro. E ele vai fazer a execução dessa task, vai fazer a emissão do resultado dessa task no meu pipeline, e aí pelo subscriber eu consigo pegar o resultado desse cara. Beleza? E aqui a gente tem o print do value e aqui o retorno do cobble, que é o que eu escrevi aqui em cima. Tá certo? Tá tudo tranquilo aí, gente? E aqui embaixo é um do future. Até aqui, ó, é tudo código Java. Isso daqui é tudo coisa que a gente já sabe. Não tem nada de RX aqui. O que eu estou fazendo aqui em cima? Eu estou criando um executor com um pool de thread de tamanho 1, que é o tamanho fixo. Eu estou passando uma thread só para esse pool. Aqui embaixo eu estou usando o mesmo cobble, porque o cobble eu tenho que passar como argumento do meu submit, do meu executor. E a partir desse submit ele gera o future para mim. Se eu fosse lidar com esse cara aqui com o Java normalzão, eu iria usar o isdone dele para saber se ele já rodou essa teste aqui de cima. E uma vez dando true no isdone, eu ia pegar o resultado dela no get do future. Entendeu? só que como a gente está lidando com o rx, eu posso muito bem criar um observable a partir de um future e aí todo esse código a gente abstrai e a gente só pega o resultado do future aqui no next do subscription. E aqui embaixo eu tenho o retorno desse cara. Beleza? E aqui para baixo eu tenho um exemplo de create. de novo, vocês têm que terminar a sua sequência para não tomar erro, tá? E como o create é um... eu tenho controle de toda a sequência, eu posso dizer quantos elementos vão ser emitidos aqui dentro, eu posso dizer qual que é a condição que vai completar essa sequência, eu posso dizer qual que é a condição que vai subir um erro. Então fica a meu critério resolver esse cara aqui, tá? E aqui a gente tem o resultado desse brother aqui também, ó. E aqui embaixo eu tenho um exemplo do subscribe, só que aí lidando com todos os eventos que a gente pode lidar na subscription. Deixa eu ver se vai dar para ler. Ó, se vocês olharem aqui na penúltima linha, a gente tem o primeiro argumento da function que é o on next, esse cara aqui é uma closure ou um lambda, um error que também é uma closure ou um lambda e lá no final o complete. Entendeu? Então é aqui que a gente lida com esses eventos. Se você quiser lidar com o evento de complete error e além disso, a emissão dos elementos desde as suas sequências observáveis. Belezinha? Aqui eu tenho um exemplo rodando, ó. E eu faço o print aqui dentro dizendo que a sequência completou. Mas eu queria fazer o print dessa mensagem de erro. então aqui em cima eu vou descomentar esse código e mandar rodar de novo e vocês vão ver que ele vai emitir o message ali. Olha lá, tá vendo? Erro entre os elementos da sequência. Que é bem essa mensagem aqui. Então, quando você usa o create para criar os seus sequências observáveis, você tem poder, né, poder. virou Thanos agora. Então você consegue controlar aqui dentro como que vai ser o comportamento do código, beleza? Easy peasy, né? Vamos ver lá os outros métodos agora. A estrutura aqui desse código está a mesma do outro, então está de boa de entender, tá? A única diferença é que a gente está usando métodos diferentes aqui. Lembra do DeFear que eu falei para vocês que ele é uma factory? Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu criei uma flag variável e passei true para ela. Dentro do meu DeFear, o que eu estou falando? Eu estou mandando essa flag receber a negação dela. E aí no if eu testo qual que é o estado da flag. Se for true, eu devolvo essa sequência observável. Se for falsa, eu devolvo essa de baixo. Belezinha? E aqui embaixo eu estou fazendo duas subscriptions naquela sequência observável. A primeira subscription vai bater lá a flag ela vai estar true. Aqui embaixo ela vai receber a negação dela então ela vai mudar para false. No teste do if ele vai testar está true? Não, está falso. Então ele vai devolver a segunda sequência observável. E se a gente ver aqui na saída do console ele está a segunda 4, 5, 6. Na segunda subscription ele vai bater lá de novo só que aí o valor inicial da flag é falso. Então a gente vai ter o retorno da primeira sequência observável. Belezinha? e aqui embaixo a gente tem o resultado e tem 1, 2 e 3. Tá? Aqui a gente tem o exemplo do never olha só o never como é legal que eu não preciso explicar porra nenhuma. Melhor de todos, né? Aqui um exemplo do range lembra que eu falei para vocês? A gente tem um start e um count. Ele vai andar de acordo com o count você passa o start e o count ele vai andar de acordo com o count fazendo a emissão dos elementos. Eu coloquei o meu start em 17 e mandei ele andar 6. Aqui se você contar tem 6 elementos na saída do console. Beleza? Pise, pise. E aqui a gente tem o int que também é facinho de dizer porque ele só se completa. Por mais que eu coloque aqui o println ele não vai printar nada. Ele só vai colocar que o cara se completou e pronto. Beleza? Vamos dar uma olhada agora nos traits. Calma que está acabando, viu galera? Só mais 3 carinhas. Aqui eu tenho dois exemplos de single. Estou criando um single com just e aqui embaixo estou criando ele usando o create. Eu vou mandar rodar o código e a gente vê o resultado. Olha lá. Aqui eu tenho o resultado do single com just que é essa sequência observável aqui de cima e aqui embaixo eu tenho o single com o create que é o resultado observável a 2 aqui de baixo. Então você consegue criar um single que é um trait tanto usando just quanto usando create. Beleza? Aqui embaixo tem o exemplo de completable que é o mesmo lado empty ele tem um comportamento bem semelhante então ele só se completa ou termina com erro. Para a gente ver isso você pode ver aqui no subscribe colocar os parênteses e dar um comando p para você ver quais são os possíveis argumentos que você deveria ter nessa function, tá? Só apagar aqui pelo sec do código e aqui eu tenho o exemplo de maybe com create aqui embaixo a gente tem o nosso português muito bonito que é o completor então aqui ó eu tenho o create eu coloquei uma super regra de negócio o fodoleone aqui ó para a gente entender como que a gente tem controle da emissão dos nossos elementos das nossas sequências observáveis. A minha primeira só para explicar por cima né eu estou criando um random com range de 3 então ele vai gerar números random de 0, 1 ou 2 e aí para cada um desses caras eu faço a emissão de um evento. Eu vou mandar rodar de novo só para ver se ele roda outro ele não vai querer rodar porque ele vai ficar pronto. Ah lá, rodou. Maybe terminado com sucesso. Beleza? Vou mandar rodar de novo. Tem que ter sucesso muda. Ah lá, Maybe completando. Vocês estão familiarizados com o gerúneo? Gerúneo é o estado dos verbos que é o gerúndio sem o dê, tá ligado? Fazendo, dando, comendo. Então assim, vocês viram que cada vez que ele passou aqui ele gerou um random diferente e aí a partir do resultado desse random ele fez a emissão de um evento qualquer aqui dentro, tá? Por isso que eu falei para vocês, o create ele vai, ele é um método que vai te dar maior controle das suas sequências observáveis porque você tem controle tanto da emissão dos elementos quanto dos eventos, o teclado desconectou da hora. Aqui é só o subscribe e aqui eu estou mostrando cada um, fazendo um print de cada um dos eventos só para a gente ter o output aqui embaixo no console. Beleza? Então chega de código, vamos voltar para os slides. só para a gente fazer aí um recapitulão a gente viu que a RX não é macumba bruxaria, está mais para a tecnologia não é feitiçaria esperando que a gente não tenha a feiticeira é uma biblioteca ela é fundamentada em dois padrões em programação funcional padrões observer e iterator ela traz para a gente aspectos que a gente pode usar que são observable types operadores e schedulers para lidar com programação assíncrona sobre observable são sequências observáveis a gente pode se inscrever nessas sequências para poder fazer handle dos elementos que são emitidos pelas sequências a gente inclusive pode fazer handle de eventos da sequência em si que são quando a sequência se completa e a gente viu os operadores de criação dessas sequências observáveis que foram just from o create the fear range quais são os outros never empty e range esses métodos se a gente parar para pensar e a gente dividir os operadores do rx em categorias a gente poderia colocar eles como operadores de criação de transformação combinação e filtro a gente a gente 25% dos operadores só nessa top de 8 beleza então assim por mais que o assunto seja bem extenso ele não é nada oh meu deus fodeu a gente não vai conseguir se você for aos pouquinhos estudando você consegue pegar a manha da coisa toda belezinha alguém tem alguma dúvida essa é uma dúvida real alguém alguma dúvida alguma pergunta não pergunta não pergunta não não o observo ele espera que algo aconteça para ele executar o que você tem que ele executa na verdade você define você define que quando acontecer alguma coisa ele vai executar você define que quando alguém se inscrever nele ele vai executar aquilo que você definiu ele vai emitir os elementos dele imagina uma lista e aí você tem essa lista paradinha e aí quando você aperta um botão ela começa a jogar os itens para cima mais ou menos assim o observo funciona nossa minha analogia é bizarra seria isso e se eu quero fazer alguma coisa que quando aconteceu uma coisa imagina que um aplicativo está em dois celulares quando esse cara clicar em alguma coisa esse cara recebe uma notificação eu uso o RX ou eu uso outra coisa? então o RX o uso do RX é como qualquer coisa na vida gente depende entendeu? se a sua aplicação comporta a complexidade do emprego da biblioteca é legal de usar entendeu? o RX ele é sei lá a biblioteca que mais se adapta a desenvolvimento de front-end porque você consegue construir o código reativo justamente resolvendo esse problema que o nosso amigo ali apontou tipo o usuário ele clica num botão e você quer que seu código reage de alguma forma que ele clique entendeu? ou a pessoa digitou alguma coisa num campo de search você quer que essa digitação faça também algum comportamento dentro do seu código só que tem lógico os drawbacks disso entendeu? o RX ele tem uma curva de aprendizado muito grande ele adiciona a complexidade pra dentro do seu código então sei lá de repente você vai trocar alguma pessoa que tá na sua equipe e colocar alguma outra que não entenda tanto da biblioteca ela vai ter aí um tempinho pra se adaptar entendeu? pra entender e ela adiciona também uma quantidade bacana de métodos se dentro do seu app for uma preocupação isso então você também tem que levar isso em consideração tudo que a gente faz usando RX você consegue fazer 100 do mesmo jeito que tudo que você faria usando retrofix você também faz 100 entendeu? então vai vai de você sentir ali no feeling que precisa usar ou que vale a pena usar e aí você coloca pra usar entendeu? quanto a fazer isso tipo o cara clicar num botão e aí ele fazer alguma coisa pra poder acontecer outra coisa no celular de outra pessoa isso daí a gente vai ver mais pra frente quando a gente estiver estudando os operadores e estudando também programação assíncrona usando a biblioteca entendeu? porque clicar num botão e fazer o disparo numa API por exemplo e essa API sei lá de repente ter alguma resposta em um device qualquer isso daí é o mesmo flow que a gente faria sem estar usando a biblioteca mas aí sim usando o modelo reativo usando um pipeline de repente eu quero filtrar o envio da minha query de search entendeu? eu não quero que ele mande uma query de search vazia então você vai ter um pipeline com um operador de filtro lá impedindo que você faça o envio desse dado se ele não estiver correspondendo ali a sua expectativa tá bom? alguém mais? Fernanda eu consigo colocar um subscribe pra como se fosse um lista que eu pôr só o elemento observa você não tem ele? consegue mas aí você teria que usar um outro tipo de observable que são os subjects porque eles têm tanto o comportamento de ser de receber um elemento quanto de fazer a emissão esses caras eles são o assunto também a próxima talk alguém mais? quando vai ser a próxima talk? não sei depende dos organizadores do evento a gente já engata aí uma no mês que vem então é isso aí bom as minhas referências são essas aqui esse primeiro site aqui talvez ele não seja tão comum pra maioria de vocês porque na Ray a galera lida mais com Swift mas agora eles estão entrando com conteúdo de Android então acho que vale a pena não que você use ele como sua fonte primária de consulta mas você ter ele lá no meio das suas outras entendeu? eles têm um livro muito bom na verdade eles têm dois eles têm um livro só sobre Android e um outro livro só sobre Kotlin eu li o livro de Kotlin deles é bem legal ele não substitui Kotlin em Action que eu acho que é a referência maior de todo mundo quando o assunto é Kotlin mas ele tem uma pegada um pouco mais mais simples de entender um pouco mais didático os livros aqui são caros mas na Black Friday eles fazem uns pontos bacanas o segundo item que eu tenho ali é o Reactive XIO que é onde a gente vai entender como que a biblioteca deve funcionar então se você tem dúvida em relação a algum operador alguma coisa entra no site e dá uma pesquisada que você vai encontrar o comportamento aqui não tem código e se vocês precisarem de referência de código o Redmi do RxJava lá no Git é o lugar onde você vai encontrar as coisas mais pra código mesmo belezinha? então é isso galera eu sou o Fernando sou coordenador de desenvolvimento móvel da bolsa aqui está o meu e-mail se vocês quiserem mandar e-mail pra vagas que a gente tem vagas abertas tanto na minha equipe de mobile quanto na nossa API de Java então se vocês manjam de Java e quiserem se candidatar é só mandar um e-mail pra gente quiser chamar pra tomar uma breja e é isso como diria MC Negubano e Cida é por aí